Olá pessoal, eu gravei o vídeo falando sobre a certificação, estou subindo ele hoje aqui no canal no YouTube aqui para 2023, falando que é possível ainda fazer a certificação de Scrum grátis aqui da 7Prof pelo site mas aí já vou postando em seguida, porque eu esqueci de falar no vídeo anterior sobre o material de treinamento, tem uma prova de 40 questões e aí como é que se faz para passar nessa prova então quando você vem no site e clica nesse link aqui, ao invés de clicar aqui que manda direto para a prova mas se você clicar nesse link aqui, ele vai te direcionar para essa página aqui no descritivo da página ele tem as informações de certificação que segue já o Scrum Guide que foi atualizado em 2020 que eles tem o suporte, que aqui tem o Scrum Guide se você clicar aqui, ele vai abrir com a nova guia aqui, ele vai mandar você direto para o Scrum Guides onde você pode baixar, tem os idiomas aqui, então você escolhe o português, brasileiro que tem para você baixar o guia do Scrum ele tem, aqui tem o manifesto ágil também, que também é utilizado, certo? para poder você, aqui também temos idiomas, tá? português, brasileiro aqui embaixo você consegue traduzir que também é importante que você saiba para poder você fazer a prova e aqui tem alguns termos, né? que são utilizados dentro do ágil, né? aqui da ágil, alliance, né? e aqui ele tem aqui a explicação de alguns dos termos que podem ser úteis também de você estudar antes de você fazer a prova, né? gráfico burn down, importante refinamento de backlog, MVP, né? para documento inviável e por aí vai, certo? algumas coisas ele vai utilizar épico, ele vai utilizar algumas dessas palavras dentro do cenário aqui do Scrum e pode ser importante você estudar um pouco sobre isso antes de fazer a prova, tá? além disso aqui tem alguns vídeos, ó versão em espanhol onde ele fala um pouco sobre o Scrum Guide 2020 e uma versão em inglês aqui tem alguns detalhes de como é a prova alguns detalhes aqui da certificação que é de fundamento pré-requisito que não existe pré-requisito, né? e aí aqui também você pode ir direto para o exame além disso aqui na parte do CertProf tem um report de adoção do ágil nas empresas, todo ano a CertProf libera aí uma pesquisa, né? e aqui ele mostra o resultado também isso aqui não cai na prova não mas é interessante você dar uma olhada nisso daqui, tá? então, para estudar para a prova é isso daqui Scrum Guide, Manifesto Ágil, Glossário Ágil só para você não se confundir com alguns termos só com o Scrum Guide e o Manifesto você já consegue passar, tá? é uma prova com pouca dificuldade e é tranquilo de se fazer para encerrar esse vídeo quem quiser sempre ficar sabendo aí de novos cursos treinamentos gratuitos quero deixar o convite aqui para vocês para dar um pulinho aqui no nosso grupo do Telegram chamado cursos grátis aqui o link dele é cursos grátis do Brasil esse com a bandeirinha do Brasil se você colocar na busca do Telegram mas também ele tem aqui o link dele t.me barra cursos gr Brasil aqui, todo dia eu estou postando conteúdo de cursos gratuitos para quem tem interesse de fazer treinamento flex híbrido de modo 100% gratuito vai acontecer uma turma em fevereiro eu devo gravar um vídeo em breve aqui para o canal para falar um pouco sobre esse modelo aqui de gerenciamento de gestão de projetos é ágil é híbrido então ele prega aqui uma mistura aqui de vários métodos e modelos de trabalho frameworks de trabalho onde o Flex dá uma misturada boa aí modelos tradicionais modelos ágeis mas enfim a gente vai ficar por aqui nesse vídeo entre no grupo aí não esquece de curtir o canal de deixar o seu comentário de se inscrever forte abraço fiquem com Deus e até a próxima